Música Passa para o professor Ricardo deste livro, Ensino de Ciências na região da Campanha, onde eu tive a honra de fazer aula inaugural do mestrado na Unipampa de Bagé, no Rio Grande do Sul. Eu deixei até uns exemplares com a professora Elisabeth Prada, o Penses, embora eu ache que depois do que eu vou falar ela vai se arrepender de ter me convidado e talvez não vai querer ver o livro. Mas, quando eu escrevi este livro, o Prof. Fis, por exemplo, estava ainda em discussão, eu participei de um workshop com a professora Silvânia, que era secretária da SBF, e ela relatou para nós, na reunião anual da SBQ, as dificuldades profundas que enfrentou, porque ela conseguiu desagradar todo mundo mesmo, porque o pessoal de ensino reclamava o pessoal da básica também. Na época, ficou claro para nós que as disciplinas de ensino eram optativas, o que para nós foi absolutamente decepcionante. Agora, eu fiquei animado com a sua apresentação, que surgiu uma obrigatoriedade. Então, obviamente que algumas observações aqui, minhas, talvez elas sejam aliviadas. Já o professor Marcelo, espero que ele não se torne meu inimigo, porque as críticas são de concepções. Nós temos concepções contrárias, mas isso não diminui em nada o meu enorme respeito pelo trabalho significativo que o prof. Matt fez até hoje, e que foi muito bem apresentado por ele. Para a gente dialogar, eu queria começar com a citação do Paulo Freire, que anda meio demonizado aí, tem pessoas absolutamente cultas, que conseguem associar Karl Marx e Paulo Freire, parece que não entendem nem de um e nem de outro, mas querem que a gente tire os dois. Não conhecem, mas são contra, e juntaram no amálgama, que na química seria impossível. E ele nos disse o seguinte, escreveu isso e falou também, a segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce ausente dessa competência. O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Eu acho que isso nos une a todos aqui, a despeito das nossas divergências de olhar sobre este processo mestrado profissional. A professora Rosely Schleser, daqui da Unicamp, a professora Aragão, também que foi da Unicamp, que escreveram um artigo que foi o primeiro artigo do primeiro número da revista Química Nova na escola, em 1995, o primeiro artigo da sessão pesquisa no ensino, escreveram as duas o seguinte, principalmente devido a cursos de licenciatura pouco eficientes para a formação de professores, é comum encontrarmos em inúmeros colegas uma visão muito simplista da atividade docente. Isso porque concebe que para ensinar basta saber um pouco do conteúdo específico e utilizar algumas técnicas pedagógicas, já que a função do ensino é transmitir conhecimentos que deverão ser retidos pelos alunos na perspectiva da educação bancária levantada e ressaltada por Paulo Freire. O professor Antônio Novo, que já foi citado aqui de manhã pelo Sidney, esteve com a gente, inclusive, lá por nove meses, na universidade, como professor visitante, e trabalhando no MEC, na Unesco, a gente teve em comissão junto também, agora ele teve, segundo ele mesmo, que decretar a morte dele, porque ele foi agora para a política, ele é candidato a presidente de Portugal, e ele disse que se ele decidisse por aceitar o convite, ele estaria assumindo a sua morte acadêmica. E lamento, porque o Sonova é uma referência para todos nós que trabalhamos com formação de professores. Espero que ele seja um presidente de Portugal mesmo, pelo Partido Socialista, e que não deixe morrer o novo acadêmico. A formação de professores, escreveu ele há muito tempo, é provavelmente a área mais sensível das mudanças em curso no setor educativo. Aqui não se formam apenas profissionais, aqui produz-se uma profissão. Ao longo da sua história, a formação de professores tem oscilado entre modelos acadêmicos, centrados nas instituições e em conhecimentos fundamentais e modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos aplicados, entre aspas. É preciso ultrapassar esta dicotomia, que não tem hoje qualquer pertinência, adotando modelos profissionais, como ele defendia desde aquela época, baseados em soluções de partenariado entre as instituições de ensino superior e as escolas, com um reforço dos espaços de tutoria e de alternância. Defendo, sim, agora já num texto mais recente, que as nossas propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas dentro da profissão, se contemplarem a necessidade de um professor atuante no espaço da sala de aula, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho. E aí eu acho que a gente caminha mais ou menos no sentido das palavras finais do Sidney sobre essa questão do foco dos nossos esforços, que, no caso, seria a profissão. O professor Rui Canário, que é uma outra referência muito forte na área de formação de professores, lá de Portugal também, foi o relator de uma conferência lá da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em 2008, e em seu extenso e rico relatório eu destaquei uns trechos, com alguns grifos meus. A etapa da formação contínua, formal ou não formal, deliberada ou não deliberada, constitui a mais importante, decisiva e estratégica, porque nela se joga a possibilidade de induzir modos ecológicos, de mudar e melhorar, ao mesmo tempo, o desempenho profissional dos professores, o desenvolvimento organizacional da escola e o estabelecimento de sinergias positivas entre a escola e o contexto local. É nesta linha de raciocínio que pode ser compreendida a ideia de atribuir uma prioridade estratégica à formação contínua, em articulação estreita ou mesmo coincidência, com a organização escolar, fazendo desta uma organização simultaneamente, qualificante e aprendente, que também já, isso já emergiu aqui nas conversas, e agora a Iramay também já citou isso. A professora Lutke, junto com o Cruz, em 2005, escreveu um artigo que me parece que deve ser um artigo interessante, por um lado, e preocupante para todos nós que trabalhamos com mestrado profissional, em que faz uma discussão sobre a aproximação do professor da educação básica com a pesquisa acadêmica. Então, ela faz a seguinte questão, como aproximar a pesquisa em educação das duas realidades que lhe dizem respeito? A da universidade, onde ela é habitualmente feita, e a da escola de educação básica, onde ela é requisitada para atender os problemas mais vitais? Eis aí o desafio hoje enfrentado por inúmeros colegas, pesquisadores que, como nós, procuram descobrir os caminhos para superar os obstáculos e construir as pontes entre essas duas realidades. A pesquisa efetuada na universidade beneficia-se dos recursos e da preparação dos pesquisadores, que exercem essa atividade como própria de seu status e de suas atribuições. Entretanto, temos que reconhecer a falta de produtividade, ou mesmo de alcance, da pesquisa universitária junto à escola básica, e a evidência de que os professores dessa escola estão mais habilitados para perceber melhor os problemas cruciais que afligem esse nível de ensino. Ao mesmo tempo, esses professores que foram formados pela universidade deveriam ter recebido ali sua devida iniciação à pesquisa, para poderem se desenvolver plenamente como profissionais autônomos, na melhor acepção do termo profissional, por mais discutível que reconheçamos que ele seja. Ser professor, agora retomando o relatório do professor Canário, ser professor hoje implica um esforço de aprendizagem e melhoria permanentes, que se inscreve numa dinâmica de formação contínua a ser mais entendida como um direito e menos como uma imposição. É nas escolas que se aprende a profissão de professor, na medida em que esse processo de aprendizagem se sobrepõe a um processo de socialização profissional. É este o fundamento para conferir prioridade estratégica à formação contínua de professores, em vez de continuar a centrar os debates e as políticas na formação inicial. O problema fulcral que enfrentamos reside no funcionamento das escolas e não numa soma de problemas parciais na qual a formação inicial de professores constituiria uma das dimensões. E some-se a isso o fato que nós que trabalhamos com isso há tanto tempo, conhecemos. A universidade trabalha muito com situações ideais e um tanto quanto com ilhas de fantasia distantes do pé no chão a que se referiu muito bem o professor Marcelo. Esse pé no chão às vezes falta para os pesquisadores que ficam pisando antes em tapete e perdem a dimensão das necessidades dos professores nas escolas. O mestrado profissional em síndio de ciência ele é caracterizado na CAPES em 2000, como já citou Iramaya também, conforme a concepção original do mestrado profissional enquanto o caráter da dissertação no mestrado acadêmico pode ser caracterizado como sendo um relatório de pesquisa, já no mestrado profissional configura-se como proposta de ação profissional. E proposta que possa ter de modo mais ou menos imediato impacto no sistema que se dirige. Eles escrevem Moreira e Nardi em 2009 o seguinte, alguns mestrados profissionais em andamento apresentam problemas, por exemplo, de estrutura curricular com relação à definição de produção técnica e até mesmo de identidade, enquanto que algumas das novas propostas os confundem com variantes dos mestrados acadêmicos ou até mesmo de cursos de especialização. A questão da identidade do mestrado profissional também ressaltada por Moreira em 2004 merece atenção especial pois constata-se diferenças que podem induzir a conclusões equivocadas no meu entendimento a respeito dessa modalidade se comparado ao mestrado acadêmico. No que se refere especificamente ao nosso programa de pós-graduação em ensino de ciências da UNIB onde nós temos o mestrado profissional desde 2004 e está em pré-UTI graças à política desastrosa da CAPES tem o entendimento de que a diferença essencial em relação ao mestrado acadêmico está na característica exigida da dissertação produzida no mestrado profissional. No nosso caso exigimos a fundamentação teórico-metodológica sim da proposição necessariamente associada à dissertação a ser defendida com consistência investigativa que não distingo da esperada no mestrado acadêmico. Entendo que a formação para a pesquisa não deveria ser menosprezada no mestrado profissional a priori mas sim ressaltada a natureza dessa pesquisa essencialmente aplicada lembrando o caráter terminal por princípio da modalidade. Reduzir a produção decorrente da dissertação defendida no mestrado profissional algo desenvolvido sem fundamentação teórico-metodológica consistente em consonância com os avanços da pesquisa em ensino de ciências consideradas suas várias interfaces com outras áreas entendo desfigurar a qualificação que atribuiu o título de mestre que não pode ser visto como de menor valor equiparando-o ao de especialista que embora tendo sua importância no contexto da formação contínua não guarda as mesmas exigências e não possibilita atribuições formais típicas de quem conclui o mestrado. A produção de material de ensino seja um software ou um livro didático ou paradidático por si só não qualifica o autor com o mesmo nível de quem para produzi-lo fundamentou-se teórico e metodologicamente na pesquisa em ensino de ciências e na pesquisa em áreas correladas. Menosprezar o papel dessa fundamentação entendo é apequenar o mestrado profissional reduzindo sua destacada importância no cenário da formação continuada de professores de ciências nas suas diferentes especialidades. E aí eu acho que aí nós temos um problema e aí é uma minha grande divergência aqui uma política de visão absolutamente simplista que foi implantada há algum tempo na CAPES que foi um desastre para nós da área 46. Então, do desconhecimento da pesquisa em ensino de ciências a gente teve como resultado uma extinção súbita, autoritária e atropeladora de uma área que foi reconstituída em novos parâmetros sem conversar com os principais interessados que éramos nós os pesquisadores da área e aí surgiram os programas de mestrado profissional em rede e aí eu me preocupo com os pseudo-mestrados e os pseudo-profissionais por que eu falo pseudo? Porque eu acho que o mestrado tem que ser o espaço o óculos por excelência para a formação de pesquisadores na área do mestrado portanto, se o mestrado se configura apenas como uma atualização de conteúdo ele não é efetivamente um mestrado ele é uma atualização um aperfeiçoamento e em absoluto está produzindo iniciação a pesquisa para futuros doutores por exemplo ou não como é o caso do mestrado profissional em princípio terminal e pseudo-profissionais porque se ele se desconecta da realidade do chão da escola como disse o professor para gerar os problemas de pesquisa ou seja de investigação de intervenção para a alteração da realidade ele não atinge o seu papel profissional e fica sendo apenas um curso de atualização em conteúdos que nem por isso deixa de ser importante muito pelo contrário acho que o professor Marcelo ele caracterizou muito bem a questão da precariedade o mesmo problema que ele falou da matemática nós temos na química na física na biologia e todas as áreas que estão presentes na escola geografia história e assim por diante então a questão que eu coloco aqui não é efetivamente contra a atualização em conteúdos muito pelo contrário eu acho que a gente é uma maneira de a gente assumir a nossa incompetência na formação inicial que é óbvia temos que assumir porém associar isso a um título de mestre me parece ir muito longe muito além do que se promete portanto eu acho que há uma diferença entre os mestrados profissionais propriamente ditos que eu vou chamar de genuínos e os profissionais em rede que se restringem a apenas abordar conteúdos específicos que para mim é uma especialização um aperfeiçoamento uma atualização e aí tem um texto muito interessante da ficha que eu vou ter que correr aqui porque o meu tempo acabou felizmente eu tenho a jurisprudência porque ele estourou o tempo então vou adiantar um pouco que é um artigo muito interessante de 2005 em que há uma caracterização da importância dos mestrados profissionais que não estava sendo vista pela academia que nem diretamente tem a ver com a escola em si é a questão da influência e da contribuição que esses mestrados trazem para os mestrandos que passam a ter uma iniciação à pesquisa que é o papel do mestrado mas também passam a ter uma vivência do trabalho docente nós sabemos muito bem que as universidades têm um papel de habilitar licenciados e quem dá essa habilitação na maior parte são pessoas que sequer pisaram em uma sala de aula isso é um negócio realmente estupendo quer dizer para dar aula lá na escola você tem que ser licenciado então você tem que vir buscar o título quem te habilita é quem nunca foi naquela escola lá é uma coisa assim meio surreal que a gente vive nas universidades então ela está colocando a questão de como a formação dos professores não tem merecido espaço significativo nos cursos de mestrado e doutorado então a gente sabe que o estágio de docência muitas vezes o que é o orientador aproveita a boquinha coloca o seu doutorando lá para dar aula para ele nunca vai na aula nunca supervisiona nada não discute nada com seu doutorando e ele que se vir chama-se estágio docência sendo que outros não outros acompanham o doutorando discute o planejamento assiste aula critica sugere ou seja faz uma escola de futuros professores da própria universidade só que isso como é meio solto a gente não tem uma política acadêmica que garanta que estágio docência signifique formação de docentes e aí ela vai colocar que se a prática é um exercício transformador como a construção de mestrados profissionais pode contribuir para flexibilizar e inovar a pós-graduação e aí não só de ensino de modo geral também como inverter o sentido do movimento isto é como se constrói um curso mapeando necessidades sociais extranuros e fazendo dessa cartografia o instrumento estruturante do curso mestrados profissionais são experiências de inovação e reinvenção das práticas acadêmicas e como tal devem ser tratados aqui tem um ponto que eu acho crucial e eu não sei se eu paro aqui e deixo para o debate ou se eu posso avançar mais um tiquinho aí a professora Elisabeth me diz então eu vou deixar aqui para a gente depois eu quero voltar na hora do debate eu quero voltar no ponto que eu acho que é crucial muito obrigado e desculpe